Síndrome fúngica não é diagnosticada com exames, tá? Primeiramente, o que é síndrome fúngica? Síndrome fúngica é uma coisa que causa tua crente de dias de repetição que não vai embora nunca mais. Tudo é culpa da síndrome fúngica. Na maior parte das pessoas não sabe o que é síndrome fúngica. Síndrome fúngica é um conjunto de sinais e sintomas. Todos esses sintomas que vocês estão vendo aí, língua branca, micose na pele, crente de dias de repetição, irritação, herpes labial, são sintomas de síndrome fúngica. Mas como que começa a síndrome fúngica afinal? Tudo começa pela mal alimentação e pelo teu estilo de vida. Ou seja, tu te alimenta muito mal, come qualquer coisa, come todos os dias da manhã pão com leite. Depois de muitos anos, o que acontece? Uma mulher com candidias de repetição, fumo na pele, unha branca, vários sinais e sintomas vão acontecendo. É a síndrome fúngica. E como eu faço pra saber se eu tenho síndrome fúngica? Primeiro ponto. Se tu é uma mulher que tem candidias de repetição, parabéns! Você foi premiada com a síndrome fúngica. A probabilidade que você tenha síndrome fúngica é 99%. Se eu não tenho candidias, quer dizer então que eu não tenho síndrome fúngica. Na verdade, não. Esses outros sintomas que vocês viram aí também, pode acontecer em uma mulher que não tem candidias de repetição. Então tu, mulher ou homem, criança, pode ter a síndrome fúngica mesmo sem candidias de genital. Equilibrando a intestina, a gente consegue melhorar e eliminar os sintomas da síndrome fúngica.